Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chaps não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo seria Eu quero ver, quero ver Agora sim, agora tá bom Chega com nós família, levanta a mãozinha aqui É isso mesmo tio Tatu, não é o bola, mas chego na moral Você não é tatu, mas pelo jeito você é um animal E eu faço agora a sessão de extermínio Animal, o ser humano, mas você não tem o raciocínio Te mostra assim, então você é meu freguês Tá vendo, ele é animal, animal quem leva Não é sua vez Eu mostro pra você, então agora Não embarca que eu te mato, então Se é sushi de rima, traz a arca Vou mostrar então, agora eu vou mostrar pra você Que você não consegue no rap Nunca vai prevalecer Por isso eu te corto no meio Te mostra assim, eu sou Moisés Abri no mar vermelho E eu, 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 eu Ele falou de Noé, demonstro o quanto eu sou cruel Mas ele é gordinho, cabeludo, ele tá mais para Noé Entendeu? Que eu explico o parceiro Que eu demonstro pra você no freestyle o quanto eu sou mais cabeleiro Entendeu meu mano? Que eu chego por aqui Demonstrando pra você o que é o real MC Eu já falei uma vez na batida Se abre o mar, mas morre Moisés não entrou na terra prometida Entendeu? Explica, eu não te critico Tá ligado que se você quiser rimar boa, parceiro Pra você eu até duplico Mano, cê é um vacilão Tá se achando pá Mas o prêmio da batalha não é um hamburgão Cê tá buscando, esse não é meu plano Cê vai entender no mota que eu chego causando danos Vira Olá, com a bicha Cara, tem que seguir no zan aí É o cara, o sangue no zan Ô louco, barilho pra cima do mota Barilho pra cima do tatu 1 a 0 tatu Terminou, começa Todo mundo com a mão pra cima aí Vai, vai, vai Passa energia pros MCs, energia, energia Aê Mota, vamos inverter Mais ou menos assim Sinceramente Sua rima hoje tá mó ruim Entendeu? Que eu explico como é que faz Hoje sua mente tá mais presa do que lá em Alcatraz Entendeu? Meu mano, que tatu de lata Falei Alcatraz, é gordinho Ele prefere Alcatra Entendeu? Que eu explico, meu mano Tá ligado, parceiro Que eu chego no freestyle e só sou mano É isso mesmo Que eu chego, o tatu não recua Ele é nerd Mas aqui é cultura de rua Tá ligado, meu mano? Eu sou rude Vocês sabem de história Mas eu sei do que é Trips e prudes Tá ligado, meu mano? Assim que é Tá ligado, eu sei Eu tô tipo Ice Cube Representa NWA É isso, tio Chega com nós Não É Alcatraz nem Alcatra Então se salva com Jesus Te mata e te quebra Acabam com você, Alcaçuz Não consegue ver Então agora eu vou mostrar Que nessa fita Você não consegue mais improvisar Quer falar de Bíblia? Mas não tem o divã Seu rap é mais escondido Que o pecado de Acã E não consegue ver Porque agora é a proposta Acã E você é a caposta Vou mostrar porque Que você não chega no nível Eu vou mostrar porque Agora eu que sou incrível Tipo Racionais E é meu freguês Agora é Bíblia Mota Capítulo 4, versículo 3 Vocês não conseguem ver Então agora eu vou mostrar E nessa fita Então hoje eu vou te enterrar Quer botar nome? Ao contrário Eu vou te demonstrar Que ramo no bem Eu sei que não tá Eu ia falar tuta 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 Você é louco Você é louco Você começa Tanto começa Bate e volta Eu quero ver Quero ver Todo mundo Que a mão pra cima Chega com nós Aê Mota Contra você eu nem me privo Fala de Bíblia Mas você conhece A Bíblia eu vivo Entendeu? Parceiro que minha mente não trava Porque você é só pra fama Eu faço porque salva Por isso meu rap não é terreno Mas é um lote Você vive tanto a Bíblia Quando juntas escariotes Fazendo a rima Então agora reveria Na juntas escariotes Hoje é a sua eucaristia Aê parceiro Assim que a tua última maltrata Mas no fim da história É você que se mata Entendeu? Mano que eu chego por aqui irmão Você é mais chato Do que ler o livro de Filemón O nome dele é Pedro Agora vai ver uma vez Que ele negou o rap por três vezes E eu faço a rima Então demorou Lembra do MC Da três vezes você negou O galo já cantou Aê parceiro Pode pá Eu sou Pedro mesmo E hoje eu ando sobre o mar Entendeu? Meu mano é verdade Me atona Você tá mais para a baleia Que engoliu o Jonas É baleia mesmo Desave com o Moby Dick Eu faço a rima Então eu chego tipo Moby Dick Você não consegue Agora é Se é Pedro Sou garçom MC de Pocafé Aê Você tá mais pra recair De mob na batida Porque você tá fraco E sua rima tem uma recaída Entendeu? O que eu faço aqui no FI Sou feirante Vendo comida japonesa Hoje o baleia vira sushi Então eu faço a rima então Agora sou MC Te mostro então Eu rimo bom Então me dá um tema aqui Te mastocinho Então agora eu vi Que hoje eu te quebro É dois palitos Te quebro igual a Xi O Lê 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 Você é louco Você é louco Até agora tá sendo a melhor da noite Até agora hein Você é mentira hein mano Você é louco Até agora pra mim é a melhor da noite Barulho pra cima do Tatu Barulho pra cima do Mota Tatu Mota Mano na moral vocês são capeta Mano não vou chamar de capeta não Que o capeta é mais feio Mãos pro Tatu por favor Mãos pro Tatu Mãos pro Tatu deixa a guida aí Seus cacete Seus fi do cão Nossa agora que eu vi mano Mãos pro Mota Ah não vou ter que contar Seus capeta Vocês tão erguendo pros dois É brincadeira isso né mano Deixa a Pumota Deixa a Pumota Deixa a Pumota Deixa a Pumota Calma aí Começar aqui no meio ó Nossa é mão pra cacete mano Porra Vou me fuder mano Aí Me ajuda aí galera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vai demorar hein Dez Onze Doze Treze Nove Nove Noventa já contei o seu mano Noventa Caralho mano Porra Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro Noventa e cinco Noventa e seis Noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Cem Cento e um Cento e dois Cento e três Quatro Cinco Seis Sete Oito Cento e nove Cento e dez Terminou aqui Cento e dez Aqui ó Cento e onze Aqui ó Cento e onze Mano Ixi É assim né Vai Vai Vamos Seu tatu Mano Nem vou contar Tatu Sério Passa de seis Você acha? Passa de seis Demorou Vou contar Por causa de você Um, dois, três Não, uma mão só Pelo amor de Deus Ajuda aí mano Ajuda aí A mão só A mão só Tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete